Falou dos jogadores que renovaram, nas últimas semanas houve vários jogadores a renovar e disse também que tem esperança que haja mais jogadores a renovar proximamente. Aquilo que lhe pergunto é se estes jovens jogadores que têm vindo a renovar os seus contratos com o Sporting já lhe agradeceram a evolução que tiveram a jogar com o Rubén Amorim? Não, eu é que tenho que lhes agradecer tudo aquilo que eles deram sempre. Eu fui o primeiro a renovar, se vocês se bem lembram, e eu agradeço aos jogadores porque eles é que são o espelho do treinador, digamos assim. Portanto, eu tenho mais a agradecer aos jogadores do que eles a mim, eles fazem o trabalho deles e portanto eles têm o que merecem. E mais uma vez, mérito da direção que mesmo com os jogadores com um contrato longo e isso é uma atenção que os jogadores também têm que olhar com bons olhos mesmo tendo contratos longos, a direção está atenta e está a reforçar os seus contratos. Nós estamos a olhar muito para aquilo que temos em casa primeiro e depois, como eu disse, olhamos para fora quando é necessário. Portanto, respondem diretamente à pergunta, eu é que tenho que lhes agradecer tudo aquilo que eles têm dado.